Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas, o Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira já está no ar. E na tarde desta terça-feira, uma loteria foi assaltada na Ponta Negra. Os bandidos levaram mais de 100 mil reais. Segundo a polícia, um dos suspeitos se passou por cliente e esperava na fila para ser atendido. Ele aproveitou para entrar na loteria quando dois funcionários voltavam do banheiro. Segundo a polícia, quatro homens em duas motos entraram aqui pelo estacionamento do supermercado. Armados, eles levaram 130 mil reais da loteria. Até então, a gente está fazendo um trash busque já com as outras viaturas, estacionando também as outras unidades para ver se localizam os suspeitos. Câmeras de segurança da loteria irão ajudar nas investigações da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Funcionários da loteria e do supermercado não quiseram falar sobre o ocorrido. E na madrugada de hoje, policiais militares de Presidente Figueiredo, no interior do estado, prenderam três homens e apreenderam dois adolescentes. Eles fazem parte de uma quadrilha que agia no município. A polícia chegou até o grupo por meio de uma denúncia anônima. Com eles, foram encontradas duas armas, munições, aparelhos celulares, drogas e cigarros. Os suspeitos foram levados até o 37º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Há suspeitas de que as armas usadas pelo grupo sejam as mesmas furtadas nesta terça-feira do Fórum de Justiça de Figueiredo. Na noite desta terça-feira, uma granada foi encontrada por crianças e destruída pelo grupamento Marte, em Educandos, zona sul da capital. A granada de mão foi encontrada por duas crianças quando brincavam próximas do Igarapé do Educandos, na rua Manuel Urbano. Por volta das sete horas da noite, a polícia foi acionada por um morador. Foi quando a gente descobriu que se tratava de uma dinamite, dinamite não, um artefato, uma bomba, e chamaram o antibomba, e está tudo isolado na nossa casa lá. O local foi isolado e o grupamento de manuseio de artefatos explosivos da polícia militar esteve no local. A granada foi colocada em um local de areia e um robô foi utilizado para ajudar na explosão da granada. O nosso procedimento, nesse caso, é desmantelar o artefato explosivo, certo? A gente faz isso por meio de um canhão especial que a gente utiliza para fazer ali a fragmentação do material. Ambulâncias do SAMU deram apoio na ação, que durou uma hora e meia. Ainda de acordo com a polícia, a origem da granada só vai ser descoberta depois de uma análise do material em procedimento pós-explosão. O nível do Rio Negro desceu em média 36 centímetros nos últimos dias, número considerado recorde. O nível do Rio Negro desceu mais de 1 metro e 40 centímetros nos últimos quatro dias, quando o normal neste período seria de 25 centímetros por dia. Até ontem, a cota do Rio Negro era de 19 metros e 26 centímetros. A situação da vazante deste ano ainda não apresenta ameaça de seca histórica. Tudo vai depender da cotação registrada nos próximos dias. Nesta quarta-feira, o Rio Negro baixou mais 35 centímetros. A cota de hoje está em 18 metros e 91 centímetros. Mais de 300 famílias foram retiradas agora há pouco da comunidade Bom Pastor, na Zona Oeste, em cumprimento a um mandado de reintegração de posse. Quem tem os detalhes é o repórter Danilo Alves. É isso mesmo, a reintegração de posse aqui na comunidade, que ficou conhecida como Bom Pastor, na Avenida Torquato Tapajós, começou por volta das seis horas da manhã. Cerca de 100 policiais militares, além de civis e também a Defensoria Pública, Bombeiros e SAMU participaram da ação. A área possui mais ou menos uns 350 mil metros e era ocupada por 300 famílias, mas apenas 150 estavam no local. Nós chegamos aqui por volta das seis horas da manhã, para cumprir o mandato de reintegração. Graças a Deus não houve resistência por parte dos moradores e até o momento é sem nenhum problema. Ao todo, 800 barracos foram destruídos. O terreno é ocupado há quatro meses e na época o dono afirmou que cederia 60 mil metros quadrados aos ocupantes, mas voltou atrás na decisão e entrou com a ação de reintegração. O documento foi assinado pela juíza Mônica Goldin pela décima vara civil. Na época também houve alguns protestos dos manifestantes aqui dos ocupantes sobre a presença da polícia no local. Eles afirmaram que eles agiram de forma violenta com os ocupantes. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Obrigada Danilo. O IBAMA embargou as obras do DENIT na BR-319. E os trabalhos de manutenção da estrada estão ameaçados, o que preocupa os moradores da região. No fim de semana, começou a sair um ônibus de Manaus para o Maitá. Os nossos repórteres fizeram essa viagem e mostram os desafios de quem trafega pela BR-319. Na travessia de Balsa, a natureza parece desejar boa sorte para quem segue viagem. Vamos percorrer de ônibus os 670 quilômetros de Manaus até o Maitá, no sul do Amazonas. O pior trecho da BR-319. A rodovia principal ligação de Manaus com o resto do país passou por obras nos últimos meses. As condições de tráfego melhoraram, mas para quem mora aqui, ainda é pouco. Os moradores dessa região sentem falta de muitos serviços. Transporte é um deles. Quase não tem ônibus aqui, não. Tem que... A sensação de isolamento tem um tivo. Muitos nunca foram a Manaus ou Porto Velho. Agora, depois de 21 anos, a rota Manaus-Maitá voltou a ser feita. A intenção seria rodar o ano inteiro, mas com o inverno, a gente tem que ver como vai ficar as condições da estrada, né? Se a gente observar que for oferecer algum risco para o passageiro, a gente para de fazer a operação. Jael foi um dos primeiros passageiros a embarcar nessa viagem, por uma questão de economia. Eu economizei uns 300 reais aí. O desafio na estrada é grande. No momento está sendo uma estrada difícil, sim. Mas, com calma, devagar, a gente chega lá, sim. Ao longo da estrada, por onde o ônibus passa, existem vários trechos em obras. Nesse aqui, por exemplo, os trabalhadores tiveram que colocar bueiros para facilitar o escoamento da água da chuva e evitar o atoleiro. Mas, ainda assim, tem tido problema. As pontes de madeira começaram a ser reformadas. Desvios foram feitos para permitir que os veículos passem. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes conseguiu uma licença estadual ano passado para fazer manutenção na estrada. Mas o Ibama entendeu que o DENIT fez mais do que deveria e causou impactos ambientais. A obra foi embargada e o órgão multado em 7 milhões e meio de reais. A preocupação é com o desmatamento nas 28 unidades de conservação estaduais e federais dessa região. Durante a nossa viagem, encontramos caminhões carregados de madeira. Vai para onde essa madeira? Maitá. Sem chuva, a estrada é trafegável. De Manaus ao Maitá de ônibus são 16 horas. Na rodoviária de um Maitá, o passageiro tem a opção de seguir para outros municípios, como Lábrea ou Porto Velho. Demora um pouquinho, mas é muito excelente isso aí. Não precisa ir a Porto Velho e pegar avião. Tudo depende de transporte, porque hoje em dia tudo é barco, entendeu? A nova linha de ônibus reacendeu a esperança para quem espera a rodovia ser asfaltada. Eu sinceramente chorei, senti emocionado, senti feliz, porque estou aqui desde 1971 e esses anos que ficamos sem transporte para Manaus, a gente chorou lamentando as viagens. Nessa vila que ganhou o nome de realidade, não por acaso, não se fala em outra coisa. Sair daqui de ônibus sempre foi difícil. E olha que a vila está só a 100 quilômetros de um Maitá. Já teve pior? Não, bem pior. É que teve um caminhão por semana na rua. Agora está passando até ônibus? Até ônibus, né? Vamos ver quanto tempo vai durar, né? As famílias agora esperam por uma movimentação na economia. Tem sido duro viver aqui. A realidade é muito dura aqui? O real daqui é a dificuldade que tem, né? Que o prefeito não olha por nós aqui. E o candidato no tempo da chuvarada aqui nem anda, o carro não anda aqui. Paramos na vila, na volta, e voltamos para Manaus de ônibus. Em alguns trechos a viagem anda e para. Aqui foi por causa de um atoleiro. Para um casal que veio do Paraná de carro, esse aí foi o primeiro problema enfrentado. Esse aqui com certeza é o pior, sem dúvida. Está sendo bem complicado. A gente está viajando, nós saímos de Porto Velho ontem. Logo à frente, foi a vez do nosso ônibus. A chuva prejudicou o desvio feito pelo DENIT. E aí não teve jeito. Chegamos à estrada de dia e à noite. É uma escuridão só. Caminho difícil para quem segue. Cada farol que passa é um alívio nessa imensidão. Sinal de que não se está sozinho. 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho